Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da AJCELL. Hoje mostraremos como fazer a troca de um botão de um celular. É um botão soldado, então temos que ter alguns cuidados. Vamos lá. Como os botões contêm partes plásticas, eu vou utilizar uma fita reflexiva para barrar a parte do calor e impedir que o meu botão se deforme com isso. Vou colocar a fita de forma que faça um escudo entre a placa e o mecanismo plástico do botão. Não deixem de utilizar o fluxo de solda. O fluxo acelera o ponto de fusão do estanho e permite que você retire o botão mais rápido. Vamos utilizar a estação de retrabalho com temperatura em aproximadamente 350 graus. Vamos utilizar a técnica de aquecimento por trás da placa. Assim evitarei o derretimento das partes plásticas do botão. Pronto, botão removido. Agora eu vou fazer a limpeza das ilhas. Isso vai facilitar a colocação do novo botão no lugar. Para fazer a limpeza, eu vou utilizar a malha de soldadora e fluxo. A limpeza tem que ser feita com a ponta do ferro de solda. Coloquem a malha em cima do estanho e passem a ponta do ferro em cima da malha. A malha vai agir como se fosse uma esponja. Ela vai sugar todo o excesso de estanho e vai deixar a superfície da placa mais lisa. Isso facilita bastante a colocação do botão novo. Bom, feito a limpeza, agora vou recolocar o botão de volta. Eu vou pré-aquecer a placa. Isso evita que eu fique esquentando o botão. Quando a placa estiver em uma temperatura alta, coloco o botão no lugar e vou posicionando com a pinça. Tentem alinhar o melhor possível. Agora que já posicionei e ressoldei o meu botão na placa, eu vou melhorar a minha solda acrescentando estanho com ferro. Caso fique mal soldado, ele pode se desprender da placa ao ser pressionado e até mesmo romper alguma trilha. Tenham cuidado ao aplicar o estanho. Caso coloque em excesso, pode deixar o botão em curto. Se possível, inclinem um pouco a placa e observem se o estanho não está encostando nos terminais do botão. O pino do meio é ligado ao terra, não pode ter contato com a linha positiva. Ao final do processo, limpem bem a placa com álcool isopropílico e uma escova macia. Deixem secar e façam os testes. É isso aí pessoal, mais uma vez obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.